Gente, a coleção da Juliette pra cear tá um arraso, vocês não têm noção e é por isso que eu recomendo assistir esse vídeo até o final porque tem vários spoilers maravilhosos. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a nova coleção da Juliette pra cear, que é a mais nova collab aí da marca, né, que tá sendo um verdadeiro sucesso antes mesmo de chegar nas lojas. Eu vou dar alguns spoilers pra vocês em primeira mão de algumas peças que vão fazer parte dessa coleção, tá? Trouxe algumas delas, mas eu já adianto que a coleção tá enorme, gente, tem muita coisa legal, muita coisa bacana mesmo. Então vamos começar primeiro pelas datas. A coleção, ela vai ser disponibilizada primeiramente, tá, na pré-venda pra quem faz parte do programa de relacionamento da cear, que é o cear e você. Quem já é cadastrado no programa e já atingiu os níveis adora e ama, que são os níveis que dão acesso à pré-venda da cear, vai receber um linkzinho de acesso pra comprar a coleção por e-mail. Vale lembrar que pra fazer parte desse programa de relacionamento você precisa se cadastrar, tá, gente? Não basta só fazer compras na cear, é só pra quem é cadastrado, cadastra bem rapidinho e bem fácil e você vai ganhando pontos, né, que eles chamam de likes conforme você vai fazendo as suas compras na loja, no site ou no aplicativo. Pra vocês entenderem um pouquinho como funciona, quem tá no nível adora e que já acumulou de 5 a 19 likes e quem faz parte do nível ama é porque tem mais de 20 likes. Você recebe um like a cada 50 reais em compras na loja, no aplicativo ou também no site, tá, ou realizando as missões dentro do aplicativo. As missões são questionariozinhos que eles colocam lá, onde você vai acumulando emojis dentro do aplicativo e a cada 3 emojis que você acumula, você ganha um like do programa de relacionamento. Então essa pré-venda exclusiva, ela acontece já agora, no dia 17, quinta-feira, tá, pra quem faz parte desse programa C&A e você. Já no dia 18, ela vai ser aberta pra todo o público, tá, no site e também no aplicativo. No dia 22 de junho, que é a próxima terça-feira, a coleção da Juliette vai chegar nas lojas, tá, da C&A de todo o país. Uma informação importante é que apenas 30 lojas selecionadas, tá, vão receber a coleção inteira da Juliette. Todas as demais lojas da C&A, elas vão receber algumas peças da coleção, tá, todas vão ter peças da coleção da Juliette, mas não vão receber toda a coleção. E pra quem for comprar alguma peça da coleção no site ou no aplicativo, não esquece que eu tenho um códigozinho que dá desconto, tá, eu vou deixar aqui na tela que é o código DAIENE CALMÃO. Esse código você usa lá no campo na hora que você tá fazendo a sua compra, tem um campo chamado Código da Consultora, então você coloca ali, é só copiar aqui, tá, vou deixar na legenda e também nos comentários, você copia lá DAIENE CALMÃO e insere e ele vai te dar 10% de desconto na sua compra, tá, ele é válido pra qualquer compra, então se você for comprar uma, duas, três peças da coleção ou mesmo outras peças lá do site, é só você inserir esse código, tá, pra ganhar 10% de desconto na sua compra. Então, ó, já pega o código e usa lá no site, porque economizar é tudo de bom, né, ainda dá pra comprar mais peças da coleção. Ah, e se você tem alguma amiga que é fã da Juliette ou tá doida pelas peças da coleção, compartilha esse vídeo com ela, viu, e não esquece de enviar o códigozinho pra ela poder também ganhar um descontinho na compra. Mas voltando às informações, né, dessa collab maravilhosa, a coleção, ela tem muita cara da Juliette, gente, ela participou, assim, ativamente, né, da escolha das peças da coleção, então ela escolheu realmente, assim, aquelas peças que ela usaria, né, as peças que tem a cara dela, e essa coleção, ela tá meio dividida, assim, como se fossem dois moods, né, tem um mood ali com uma vibe mais de dia, né, pra peças pra você usar durante o dia, e um mood ali mais de peças pra noite, sabe, bem um estilinho das peças que a Juliette gostava de usar durante as festas que tinham no Big Brother. Essa parte do mood de dia, ela tá bem legal, gente, tem muita peça linda, várias delas já entraram na minha listinha de desejos, e as estampas, né, elas têm uma predominância aí do laranja e do azul, tem essa vibe aí bem fresca, tem aquela coisa também da regionalidade, né, e nessa parte da coleção a gente tem bastante jeans, é, principalmente a modelagem wide leg, né, tem também bastante top cropped, blusas decotadas, né, blusa com amarração e também manga bufante. Então vou colocando as peças da coleção do ladinho aí na tela pra vocês poderem ver, tá, e vou acompanhando aqui no celular pra poder comentar um pouquinho sobre elas. Então a primeira peça é que a gente tem aí uma peça jeans, né, que vai fazer parte da coleção, é um vestidinho mais curto, né, ele tem uma modelagem bem diferentona aqui em cima, né, tem uma manga ali levemente bufante, tem essa parte também da cintura, né, pra você poder amarrar ali, que deixa levemente acinturado, e uns botõezinhos que sobem aqui mais ou menos como se fosse uma gola altinha, né. E o legal, tá, gente, é que essas modelos, né, elas estão posando aí com sapato e acessórios, e tudo isso vai fazer parte também da coleção da Juliette, tá, tanto os sapatos, né, os calçados, quanto os acessórios que eles usaram nas fotos, todos eles vão ser vendidos na coleção da Juliette. Já nessa segunda peça a gente consegue ver mais essa coisa da regionalidade, né, um vestido estampado, tem essa estampa aí com a vibe bem alegre, né, bem a cara da Juliette, né, e como eu falei pra vocês, com essa predominância do laranja, e tem esse estilinho de manga, né, e decote que a Juliette gostava muito de usar lá dentro do Big Brother, né, tá bem bonito, né, eu achei bem bonita essa cor que eles escolheram, né, pros vestidos, né, pra essa estampa. Já a terceira peça a gente tem aqui, ó, uma calça wide leg jeans, né, a coleção da Juliette vai ter bastante calça nesse estilo, tá, a calça wide leg, ela tem essa modelagem mais amplazinha nas pernas, né, e tem também essa blusa meio tomara que caia, com manga bufante também, que ela adorava usar, né, eu acho esse tipo de blusa bem lindinha, essa aí ela vai estar disponível, né, na cor branca. Nesse outro look a gente já tem uma blusinha aí com decote em V, né, ele tem umas amarrações aqui na altura da cintura, né, que é outra tendência bem legal, e sem contar também, né, com a cor laranja, mais uma vez aí predominando a coleção, né, uma cor bem alegre, bem viva. A calça jeans, né, ela tem uma modelagem também wide leg, essa modelagem mais amplazinha nas pernas, e ela é uma calça cut out, tá, que é o estilo de calça, né, que é bem tendência também, apareceu lá no Big Brother também, né, que tem esses recortes aqui, onde ficam os bolsos laterais. Já esse outro look, né, mais a cara da Juliette impossível, né, gente, a gente tem um topzinho aí, estilo corset, né, usando por cima da camisa branca, essa camisa branca, ela também tem uma manga meio bufante, né, e mais uma vez aí a calça wide leg presente na coleção, né, vocês podem ver que ela tem a barra meio desfiada, é uma calça mais simples, né, mas ela tem esse detalhezinho aí na barra. Agora entrando na parte dos conjuntinhos, e sério, gente, tem muito conjuntinho lindo na coleção, e tinha que ter, né, esse aqui, ele já, ele é uma saia, né, um top cropped, com essa estampa aí de listras, né, tem uma estampa listrada, esse modelo de top cropped, ele já deixa a barriga mais de fora, né, e tem uma amarração aqui na altura do busto, que eu achei bem bonita. Esses dois próximos looks, gente, sério, eu morri de amor, gente, tá muito lindo, essa cor de rosa que eles escolheram, né, pra fazer parte da coleção, eu achei incrível, e essa composição, né, ela tá linda demais, com essa calça que tem uma modelagem mais folgadinha nas pernas, né, o cropped tá muito lindo, gente, é um dos looks, assim, que eu mais gostei da coleção, eu tenho certeza que vocês gostaram também, né. Esse outro look, ele já tem uma cor mais clarinha, né, misturado com o branco, você tem um cropped, um short também, uma camisa, né, pra você colocar por cima meio bicolor, que tem a lateral branca, né, achei esse look lindo demais, gente, é um dos meus favoritos da coleção, e parece que esse tênis branquinho aí também vai fazer parte da coleção da Juliette. Nesse outro look, a gente já tem outro modelo de calça wide leg, né, um modelo aí com mais recortes, né, com a barra mais desfiada, e também um topzinho, né, com decote quadrado, mas é um top aí com uma pegada mais romântica, né, e ele tem estampa de vestir, que não dá pra ver muito na foto, né, mas é outra tendência, né, gente, a estampa de vestir. Na coleção também vai ter esse modelinho aí de vestido, gente, com essa cor lilás, que é uma cor também tendência, né, uma cor linda, gente, o modelo do vestido eu achei lindo demais, esse estilo tomara que caia, com a manguinha mais caída aqui, né, achei incrível, gente, muito fofa essa peça, fofa mesmo. Já nesse outro look, a gente tem esse body branco com recortes, que tá bem bonito também, ele tem esse decote profundo aqui, né, combinando com esse shortzinho jeans, que é mais clássico, cintura alta, né, tem um cintinho também em jeans, né, e eu achei esse look aí bem fresquinho, né, aquele look bem pro dia a dia. E nessa última peça aí do spoiler, da parte da coleção do dia a dia, né, antes da gente entrar nessa vibe mais noite, a gente tem esse conjuntinho aí, que na verdade são duas peças, né, um top com manga bufante, e também um shortzinho, né, uma bermudinha de cintura alta com uma estampa bem bonitinha, né, e ele já tem essa modelagem aí mais estilo alfaiataria, né, uma coisinha mais certinha, mais retinha. Já nessa parte da coleção que tem a pegada mais noite, a gente já tem uma predominância maior aí do preto, do rosa, né, daquela coisa da modelagem mais sensual, tem também a presença do cetim, né, gente, tem um vestido de cetim incrível aqui, que é a cara da Juliette, e eu vou começar, ó, por esse lookzinho aí, que ele tem um top, né, um top, né, corset na cor branco, tomara que caia, compondo aí com uma calça justinha, né, uma calça de modelagem mais reta e justinha na cor preta, né, ótima pra você usar com salto alto, que também vai fazer parte dessa coleção, né, isso também tá muito a cara da Juliette, ficou bem bonito. O vestido de cetim, gente, esse vestido tá incrível, eu achei lindo, né, um vestido com alcinhas finas, ele tem essa modelagem aí que tem um franzidozinho aqui, né, além de ter essa fenda aí na perna, que deixa ele bem sensual, né, bem bonito, fora, né, sem contar com a cor dele, né, ele é meio pink aí, tem uma cor viva, né, ficou um vestido bem bonito pra usar à noite. Nesse outro look a gente já tem, ó, compondo um topzinho também cropped de cetim, né, com alça fina, e uma calça também que é nesse estilo de modelagem wide leg, né, só que ela não é em jeans, né, é uma calça de tecido aí, mas já pra usar à noite, né, um look todo preto aí, mais monocromático, aquela coisa mais chique, né. Outro look também bem com essa pegada à noite, a gente já tem esse short jeans aí, modelo cutout, né, que também tem esse recorte nas laterais, junto com essa blusa de manga longa, que é uma blusa em tule, né, gente, sem contar essa bota maravilhosa, e outro detalhe é que essa tiara, tá, ela também vai fazer parte da coleção da Juliette. E a gente tem esse outro look, né, que super dá pra usar aí de noite com saltinho, e também de dia, né, usando com tênis, a gente tem uma calça jeans aí que já tem um modelo mais afunilado nas pernas, né, mais justinho, e também uma blusa, né, que tem uma blusa de um ombro só, já mais nessa cor mais clarinha, né, de rosa bebê, achei bem bonito também. E mais um conjuntinho, né, dessa vez na cor preta, né, que traz um ar mais chique, uma coisa mais neutra, né, ele tem uma estampa aí bem legal também, que traz essa característica da regionalidade, né, e é um conjuntinho, né, com topzinho cropped, né, com amarração aqui na cintura também. Esse outro look que também tá incrível pra usar à noite, gente, é um look monocromático também, todo preto, ele tem essa calça aqui, é o mesmo estilo de calça que eu mostrei naquele conjuntinho rosa, né, só que dessa vez ele tá disponível na cor preta, e esse cropped, gente, com esse detalhe incrível aqui nos ombros, gente, eu achei lindo, lindo demais. Esse vestidinho, ele é um modelo, assim, que parece simples, né, mas ele tem aquela presença ali com a manga bufante, né, o estilo de decote dele também, sem contar com a cor, que é muito bonita, né, parece ser um laranja, é uma cor bem alegre, assim, viva e bonito pra usar de noite também. E nesse outro look aqui, a gente já tem uma blusinha, né, um top com animal print, então a gente vai ter estampas de animal print, principalmente de onça, nessa coleção da Juliette, junto com esse shortzinho aí, que eu achei o máximo, gente, que é um shortzinho preto, meio estilo de couro, né. A coleção tem peças também de tom mais neutro, né, como esse topzinho aí, que ele tem um detalhe bem bonito aqui na altura do busto, né, do decote, ele também tem uma amarração aqui na cintura, né, achei o modelo muito bonito, mais uma vez compondo aí com um shortzinho estilo de couro, né, um look bem bonito pra sair à noite. Pra quem gosta do look monocromático, mas inverso ao preto, né, pra quem gosta de um look todo branco, tá aí, ó, um look bem bonito pra sair, a gente tem um topzinho branco, cropped, né, e também uma calça com esse estilo, né, wide leg, uma calça mais simples, mas que ficou um look, assim, bem lindo, né, gente, bem chique. E pra quem gosta de uma coisa mais ousada, né, a gente tem um conjunto aí, todo animal print, gente, um conjunto lindo, ele tem um topzinho também com manga bufante, esse detalhe aí de franzidinho, de amarrar aqui na altura do busto, né, e uma saia de cintura alta, né, gente, essa composição ficou linda, ficou bem também a cara da Juliette, né, achei esse look muito bonito pra quem gosta mais aí de causar. A C&A também soltou esses outros spoilers aí da coleção, principalmente pra mostrar os modelos que eles vão ter de calça wide leg, né, tem essa calça aí, ó, com recortes também, que é uma calça branca, com essa blusinha aí de tom lilás, a gente tem uma outra calça jeans, também modelo wide leg, mas já meio marmorizada, né, o jeanzinho junto com essa camisa branca de manga bufante, a gente tem também esse top aí com uma vibe também mais romântica, tem uma estampa de florzinha lilás, né, e ele é um modelo de calça jeans bem diferentão aqui em cima, né, e também tem esse modelo aí mais escuro, né, um modelo mais simples, de calça junto com esse topzinho estilo corset branco. Nos spoilers aqui das peças a gente não teve nada assim de t-shirt, né, mais nos videozinhos que a C&A tava soltando aí sobre a coleção, né, quando a Juliette fotografou a coleção, a gente viu que tem bastante modelo de t-shirt, né, eles disseram que realmente tem vários modelos de t-shirts estampadas, né, com essa pegada aí, com essa vibe bem regional, bem nordestina, né, bem a cara da Juliette, então eu vou deixar o videozinho aí pra vocês assistirem também. E como eu falei pra vocês, né, tudo que tá compondo o look das modelos vai fazer parte da coleção, então além das roupas a gente tem também os calçados, a gente tem os acessórios, né, como os brincos, as tiaras, e sobre o tamanho das roupas, né, a modelagem, a C&A, ela vai fazer do PP ao GG, então a gente não vai ter plus size nessa coleção. Então além de todas essas peças que eu mostrei pra vocês, tanto em foto quanto em vídeo, né, deve ter passado aí de 30 peças nesse spoiler, vocês podem esperar muito mais, gente, porque a C&A adiantou que vão ser mais de 100 peças nessa coleção. Ah, e não esquece do código que tá aqui na tela, tá, que é o DAIENE CALMON, é só você inserir na finalização da sua compra lá no campo código da consultora pra você ganhar 10% de desconto. Já salva aí no seu computador, já salva no seu celular, tá, porque esse código ele é válido pra qualquer compra, gente, qualquer compra de qualquer peça lá no site ou no aplicativo da C&A. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiram não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo, já se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, e não deixem de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba DAIENE CALMON. E olha, compartilha esse vídeo com as suas amigas também, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.